Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Esse é o primeiro trecho dos 14 quilômetros que já recebeu reparo da obra de restauração da ERS 717, que liga TAPS à BR-116. Orçada em mais de 10 milhões de reais, a obra contempla a rodovia de TAPS e também a ERS 715, em Sentinela do Sul, onde a obra está ainda em fase inicial. O trecho de TAPS está com a obra mais adiantada e tem cerca de 7 quilômetros da rodovia já tiveram a obra concluída, o que equivale a 50% segundo informações do Dair. A previsão é de que o trecho de TAPS tenha a obra concluída antes do previsto. Apesar das melhorias feitas, o trecho requer atenção dos motoristas. E aí E aí E aí